Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer a presença do Sr. Governador conosco e à sua equipa e dizer o seguinte, à partida, Sr. Governador, esta audição, pelo menos a nossa ótica, não é para repetir, nem para rebater, nem para reescrever as conclusões da Comissão de Inquérito, nem sequer para rebater o acordo do Tribunal Administrativo de Lisboa unânime, que a Sra. Presidente nos vai fazer chegar, mas que certeza que todos os que prepararam esta audição tiveram a oportunidade de ler. Mas, Sr. Governador, nós partilhamos as preocupações, nomeadamente da sociedade portuguesa e do Sr. Presidente da República, que desde a resolução até aos dias de hoje, há muita coisa a explicar. E isso sim é que não foi alvo ainda de nenhuma inquirição. E, portanto, já tivemos aqui diversas entidades para ser ouvidas e hoje temos o Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é o seguinte, foi feito em agosto de 2014 uma diferenciação de ativos que passavam para o Banco Mal e os ativos que ficavam no novo banco. O perímetro não ficou fechado, só é fechado em 2015. E eu coloco a questão. Perante, em 2015, passaram mais ativos para o Banco Mal, mas outros permaneceram lá e vieram posteriormente trazer um conjunto de imparidades para o Banco muito assinaláveis. E a pergunta é, não estavam identificados este conjunto de ativos? Compreende-se, posso não ter estado em 2014, mas nos meses seguintes não foram identificados? Sr. Governador. Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Quando se separam os ativos, separam-se os ativos e, simultaneamente, tem que se preencher ou assegurar o nível de capitalização. Se eu não transferir ativos e os deixar no Banco Resolvido ativos que têm valor, isto significa que o respectivo valor vai ser beneficiar os beneficiários da massa insolvente em vez de beneficiar o Fundo de Resolução e beneficiar o novo banco. O que significa que qualquer ativo que não fosse problemático nem se tivesse a ver com as causas da situação de insolvência do BES deveria ficar e transitar para o novo banco. A segunda questão que se coloca é a avaliação. E, por isso, a lei e na sua sabedoria previa que houvesse uma avaliação independente por parte de um auditor. O que foi feito. A terceira questão é que estamos nós a fazer uma avaliação numa lógica de continuidade. As perdas vão se manifestar ao longo do tempo como se vão manifestar nos demais bancos. Mesmo que, em dezembro de 2014, as imparidades fossem corretas, como eram nos outros bancos, a dinâmica da crise gera imparidades adicionais. E, por isso mesmo, também o legislador, na sua sabedoria, deixou o perímetro em aberto. O perímetro em aberto permite o quê? Não é permite devolver ativos, porque isso prejudicaria o capital. Permitiria era partilhar perdas. E, por isso, o perímetro só deve ser fechado naquela lógica no dia em que nós estamos seguros que conseguimos conhecer as perdas e partilhá-las de acordo com a ordem de chamada que está prevista na lei. Acontece que, em dezembro de 2015, estávamos a transitar para um novo quadro jurídico e os poderes da autoridade de resolução seriam transferidos para o plano europeu e o risco enorme era um risco de liquidação ordenada do novo banco. Nessa altura, tivemos que tomar duas decisões. Primeira decisão, apurar perdas e fazer a partilha das perdas de acordo com a regra de chamada que estava na lei. E é nesse quadro que se aplica o princípio de chamar criadores sénios, subscritores de obrigações emitidas para... Criadores sénios institucionais, subscritores de obrigações emitidas para os investidores institucionais e fechar o perímetro. Em boa verdade, se houvesse condições para prosseguir com o perímetro até ao período de venda, teríamos apurado mais perdas e teríamos feito a partilha dessas perdas. Simplesmente não podíamos passar a data de 31 de dezembro de 2015, porque senão entrávamos num novo quadro jurídico que já não estava debaixo dos poderes da Autoridade da Resolução Nacional. Portanto, em dezembro de 2015, nós tínhamos uma opção. Ou fazíamos o que fizemos, fechamos o perímetro, partilhamos as perdas remanescentes e passamos para o período, digamos, de perímetro fechado com banco de transição, ou mantínhamos o perímetro aberto e perdíamos o controle do processo com as consequências que podiam vir daí para a própria estabilidade financeira. E eu não estou a falar de nada imaginário, porque durante o ano de 2016, de início de 2017, se não tivesse havido poupanças de capital por redução dos ativos ponderados por risco por parte do Conselho de Administração, teria havido necessidades de capital e o Fundo de Resolução não poderia aumentar o capital porque estava impedido, porque seria considerado capitalização pública e, nesse caso, teríamos tido uma obrigação de liquidação ordenada do novo banco. De resto, cenário que não esteve fora do horizonte, porque se a venda não se tivesse concretizado, havia uma probabilidade elevada de entrarmos num processo de liquidação ordenada e, mais, não cometo nenhuma inconfidência se disser que os trabalhos foram desenvolvidos, os trabalhos de contingência para uma liquidação ordenada foram desenvolvidos nas autoridades respectivas, que são as autoridades europeias, tendo em conta que o banco é um banco significativo, na expectativa de que não fosse necessário. E na expectativa de que não fosse necessário, porquê? Porque todos estávamos conscientes que esse cenário seria muito mais penalizador, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de estabilidade, para o sistema financeiro português, poderia ter levado a um bail-in de stakeholders, de partes interessadas, que nós evitamos, e, portanto, eu diria, a venda, o fecho do perímetro foi um elemento essencial para evitar o arbitrário. O segundo elemento essencial foi a venda do banco naquela data, porque, caso não o fizéssemos, teríamos que, eu diria, aceitar uma decisão que seria uma decisão com custos grandes, mesmo para outros criadores, e não sei se não iria atingir eventuais depositantes não protegidos pelo sistema de garantia de depósitos. Sr. Governador. Obrigada, Sr. Governador. Sr. Deputado. Desculpa, Sr. Presidente. Sr. Governador, não põe em causa a necessidade de encerrar o perímetro. A questão que se coloca, e eu penso que colocam a generalidade dos portugueses, é o seguinte, ok, 31 de dezembro de 2015, fechou-se o perímetro. Ficaram, ficou o banco, com um conjunto de ativos. E já vamos falar sobre a venda em concreto. Mas, temos o ano de 2016, temos o ano de 2017, e não foram identificadas novas imparidades, até o momento da alienação, no decurso daqueles ativos que ficaram lá. E, por isso, a questão, o que é que aconteceu, que deterioração é que aconteceu, durante o ano de 2016, para que aquilo que não foi identificado até 31 de 12 de 2015, nem no momento da alienação, de repente, em março de 2018, já aparece como imparidades. Sr. Governador. Sr. Deputado, eu fornecer-lhe, se quiser, o calendário de registro de imparidades. O que lhe posso dizer é que o novo banco, e os dois outros bancos significativos, em Portugal, registraram níveis de imparidade semelhantes ao longo dos 4 anos, que foram 3 mil milhões, cerca de 3 mil milhões. Não há diferença. Segundo, o novo banco registrou imparidades ao longo desse período, à medida que elas se foram produzindo. Aliás, dizer o contrário seria acusar o Supervisor Europeu de não ter exercido uma vigilância adequada relativamente ao registro de imparidades e dizer que o auditor interno e o auditor externo não tinham feito esse seu trabalho. Não. As imparidades foram registradas e a melhor informação que eu lhe posso dar é, em termos comparados, os três bancos que importam para este efeito têm níveis de imparidades da mesma ordem, 3 mil milhões, o que, aliás, não surpreende, porque a carteira de clientes também em grande medida era coincidente, de clientes que tinham entrado em cumprimento. Portanto, o que eu digo é o registro de imparidades no novo banco foi feito exatamente ao ritmo que devia, não em função da vontade do Banco de Portugal, mas em função das regras providenciais aplicáveis, auditado pelo auditor externo e supervisionado pelo BCE, que nessa altura o mecanismo único de supervisão já era o auditor. Sr. Deputado? Sr. Governador, o Sr. Governador, naturalmente, é um sou inteligente e por isso meteu o período de lato, que é ligeiramente diferente da questão que eu coloquei. O que eu digo é porquê que no momento da alienação não estavam identificados, ou então estavam. se calhar é essa a resposta que o Sr. Governador não quis dar. É, se calhar estavam identificados, por isso é que foi criado um mecanismo contingente e vulgo garantia e quando foram dadas afirmações públicas de que esse mecanismo estava lá quase só para inglês ver que havia uma fraca probabilidade de ele ser utilizado, afinal, essa afirmação estava longe de ser verdadeira porque até já estavam identificados e já se sabia que o mecanismo ia ser utilizado. Sr. Governadora? Este ritmo de pergunta-resposta leva naturalmente a ser desobediado. Peço desculpa. É só para ficar o registro quando, na ata e... Minhas desculpas. Gostava de dizer o seguinte, primeiro, as imparidades são objeto de certificação ano a ano e portanto não são um exercício subjetivo ou discricionário do Conselho de Administração de nenhuma instituição e são depois objeto de verificação, neste caso pelo BCE, a data que se trata de uma instituição significativa. Segundo, durante o processo de venda, quer durante o primeiro processo, quer durante o segundo, todos os interessados numa eventual aquisição identificaram ativos que não estavam interessados em receber e que, portanto, pediam para fazer o designado carving out ou, relativamente aos quais, caso os recebessem, pretendiam ter uma garantia caso ocorressem perdas. A grande diferença que ocorre entre o primeiro processo de venda e o último e o processo final é que, ao longo desse processo, o pedido de cobertura de perdas foi diminuindo e o menor pedido de cobertura de perdas foi aquele que resultou da venda final. Mas todos os interessados, incluindo os bancos portugueses que consultaram e levantaram os respectivos documentos, pediam uma garantia ou uma cobertura do risco associado a determinados ativos ou porque os consideravam não estratégicos ou porque não conseguiam avaliar o seu valor porque não sabiam qual era a capacidade que tinham para recuperar ou porque conseguiam que eram ativos problemáticos do ponto de vista da recuperação do seu valor. Não há nenhuma diferença ao longo dos processos. A única diferença que há é que, à medida que se avança para o final do segundo processo de venda, se cria um ambiente de maior segurança e certeza e foi possível discutir um valor menor do que aquele inicialmente era pedido e chegaram a ser pedidos valores muito elevados de garantia para a venda desses ativos. Não eram totalmente coincidentes os conjuntos de ativos que cada um isolava, agora o que lhes posso dizer é que, em grande medida, eles tinham uma grande coincidência e, portanto, esses ativos eram identificados por todos os interessados como ativos que só estariam dispostos a receberem no quadro da transação se, por acaso, as perdas associadas ficassem garantidas pelo vendedor. O que, aliás, não é diferente de uma operação normal de mergers and acquisitions. Quando um vendedor vende um ativo normalmente tem que dar algumas garantias para contingências emergentes eventualmente com um valor de uma espécie de valor inicial que é uma franquia e, além dessa franquia, depois tem que ser coberta. Não se trata de nenhuma inovação em termos financeiros, trata-se de uma cláusula normal em operações de extra natureza quando o comprador tem riscos associados ou contingências associadas aos ativos nomeadamente da sua valorização em qualquer transação. Nesta ainda mais, dada que o balanço do novo banco tinha ativos não estratégicos, tinha ativos que estavam em situação de incumprimento e tinha ativos cuja valorização era difícil dado que se situavam em geografias que ou não eram conhecidas ou tinham do ponto de vista da sua valorização determinantes não económicas a ter em conta. Obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confirma, portanto, o Sr. Governador que no momento da alienação já havia uma forte probabilidade de um mecanismo contingente vir a ser utilizado e, se não pelo seu valor total, não seria nunca por um valor negligente como aquilo que nos foi afirmado durante o processo de alienação. Sr. Governador. Eu julgo que deve haver um mal entendido porque nós nunca afirmamos nem que seria negligente nem que seria substancial. Dissemos que havia um mecanismo contingente que existe exatamente para garantir ao comprador que ele está defendido face a contingências. Neste caso, eu gostaria de salientar este ponto, este mecanismo de contingente, o CCA, é particularmente interessante porque defende o vendedor e defende o vendedor porque corresponde ao menor de dois valores, ao valor das perdas que possam ocorrer só naquela lista de ativos e insuficiência de capital registada naquele momento. E para lhe dar uma ideia de como defende, basta dizer o seguinte, relativamente às perdas incorridas sobre aquele conjunto de ativos, o Fundo de Resolução só compensa o equivalente a 73%. 27% são suportados pelo, digamos, pelos acionistas enquanto tal e não pelo Fundo de Resolução. Porquê? Porque a insuficiência de capital foi inferior ao valor das perdas apuradas sobre aqueles ativos, o que significa que este mecanismo contingente tem uma característica que é incerto em dois pontos de vista, mas com um plafão superior. O plafão é 3.890 milhões, como é conhecido, e é incerto porquê? Porque depende das perdas incorridas, e as perdas incorridas dependem da situação do mercado e da capacidade de recuperação dos créditos. A verdade é que o mercado evoluiu favoravelmente nos últimos tempos e depende depois das exigências prudenciais em matéria de capital e, é verdade, também, por força da redução dos non-performing loans ou non-performing assets, as exigências de capital aplicadas ao novo banco foram reduzidas em 0,65 pontos percentuais, o que significa que, neste caso, há um lado, um feedback positivo, um lado positivo que resulta no facto de haver uma melhor situação de balanço, que, de resto, tem sido assinalada com grande frequência nas notas das agências de rating, quer a propósito do sistema financeiro, quer a propósito da situação do novo banco, quer a propósito do rating da república. Portanto, há um lado positivo que é a redução dos non-performing assets, tem um lado positivo que é melhorar a estrutura do balanço e, automaticamente, em termos de rácios prudenciais, permitir que, em termos de chamado segundo pilar de exigências de capital que são idiosincráticas e próprias de cada instituição, o supervisor tenha baixado de 0,75 pontos percentuais e, portanto, diminuído dessa forma a insuficiência de capital que podia resultar dessas perdas. Muito obrigada, Sr. Governador. Sr. Deputado, por favor. Sr. Governador, pergunto se, no momento da alienação, tinha o Banco de Portugal uma estimativa do valor que podia ser utilizado o mecanismo contingente. A estimativa que tínhamos é uma estimativa que não podia ser de forma nenhuma uma estimativa certa por uma razão simples, porque as perdas dependem do tempo que tem para alienar o ativo, dependem da conjuntura do mercado. O tempo que tem para alienar o ativo não depende apenas de quem administra o banco, depende das autoridades prudenciais e das autoridades regulatórias que determinam o tempo de permanência desses ativos no respectivo balanço. Depois da alienação do banco, todos os bancos portugueses ficaram com calendários muito mais apertados de alienação dos ativos não geradores de rendimento, não performantes. E o sistema bancário, porque este ficou mais, porque era um sistema bancário que tinha um nível muito acima da média europeia e dentro do sistema bancário português, o novo banco destacava-se também por o facto de ter ainda um nível maior. Ora, é natural que a pressão do supervisor e do regulador se tenha acentuado sobre os que eram excêntricos do ponto de vista relativamente à média europeia, do ponto de vista da qualidade da sua carteira. Portanto, se me disser, eu vou-lhe dar um exemplo muito claro e para tornar clara a questão. Há um exemplo de uma instituição que nos anos 90 foi objeto de uma intervenção que nessa altura não se chamava resolução, porque é uma figura posterior, e que, passados 10 anos, porque teve condições para recuperar esses ativos, passados 10 anos conseguiu recuperar o valor de balanço. Mas isso implica a conjuga duas suas circunstâncias. Apanhou um período muito bom de expansão económica e teve o tempo necessário para recuperar esses valores. Acontece que o tempo tem um custo e o custo significa maior exigência de capital e significa necessariamente uma situação de banco zombie que não é de forma nenhuma favorável para o financiamento da economia. Portanto, temos que aceitar que o Banco de Portugal a única coisa que tinha que fazer e fez foi trabalhar no sentido de haver um plafond e aceitar que esse plafond era um plafond que ficaria sempre abaixo dos valores estimados para as imparidades daquela carteira que tinha um valor líquido de imparidade de 7 mil milhões no início, que hoje tem um valor líquido de imparidade de 4 mil milhões, que significa que já foi reduzida, e que poderia ter maiores ou menores perdas em função da evolução do mercado de NPLs, da presença ou não de interessados e da maior ou menor pressão quer das agências de rating, quer dos reguladores, quer dos supervisores, no sentido de serem eliminados esses ativos que não geravam rendimento ou que estão em situação de incumprimento. Obrigada. Sr. Governador, Sr. Deputado. Sr. Governador, naturalmente que tudo quanto é o futuro é incerto e o próprio Banco de Portugal faz anualmente com revisões, previsões para o futuro sobre os mais diversos agregados macroeconómicos. De certo, se nós pegarmos nas previsões de 2009 para aquilo que ia acontecer ou 2006 para aquilo que ia acontecer em 2010, falharam porque as condições externas se alteraram e, portanto, Sr. Governador, de certo que teria na altura e aquilo que eu retiro das suas palavras é, de facto, uma estimativa para aquilo que ia ser utilizado do fundo do mecanismo contingente e aquilo que eu retiro das suas palavras é a totalidade do mesmo porque já estava abaixo do valor dos 7 mil milhões que estavam estimados e, portanto, a probabilidade de ele ser utilizado pela totalidade é aquilo que eu retiro das suas palavras era muito razoável. Agora, não sei se... Sr. Deputado, continue. Ok. Muito bem, Sr. Governador. Portanto, esta era a pergunta ainda sobre aquilo que aconteceu no momento da alienação e o cálculo das estimativas para o mecanismo contingente. Agora, pós-alienação. Pós-alienação tenho que fazer a pergunta como é que tem sido acompanhado, nomeadamente pelo Banco de Portugal, naturalmente, como é que tem sido acompanhado, quer o modo como tem feito o Banco, o novo Banco, todo o conjunto de imparidades, quer os próprios resultados. Porque, como disse, e bem, quando, para ir ao fundo de resolução, não é só as imparidades que contam, mas a necessidade para manter determinadas raças de capital. E aquilo que nós assistimos é uma alteração de critérios contabilísticos desde que passou para as mãos ao longo de estar, de modo a que aquilo que antes não era feito passasse a ser feito e a considerar prejuízo. Podemos considerar que, portanto, há aqui, pode-me dizer, são mecanismos de prudência e que, naturalmente, todos os auditores são prudentes. Se eu aumentar o valor das provisões, não há nenhum auditor que me vá dizer não o faça, porque é um mecanismo de cautela e de prudência. Só que se eu aumentar as provisões, por exemplo, se eu retirar, como eles retiraram determinados créditos, etc., isso significa que eu estou, no período que me interessa, a aumentar prejuízos para degradar os rastos de capital e poder ter acesso ao fundo de resolução e ao mecanismo contingente. Sr. Governador, isto tem passado despercebido ao Banco de Portugal ou, pelo contrário, está atento a esta situação? Sr. Governador, por favor. Em primeiro lugar, é preciso conhecer o contrato que foi estabelecido entre o fundo de resolução e o adquirente e saber quais são as obrigações recíprocas. Inicialmente, estava previsto que o fundo de resolução tivesse representação no Conselho de Administração no Banco. Isso não aconteceu porque a Comissão Europeia se opôs. E, nesse contexto, foi criado um órgão estatutário que é a Comissão de Acompanhamento que tem por obrigação acompanhar e dar parecer sobre a alienação dos ativos e o parecer da Comissão de Acompanhamento não é vinculativo, depende, depois, de uma avaliação que é feita pela equipa que assessora o fundo de resolução. O que significa que, em matéria de perdas, o fundo de resolução é que acompanha, não é o Banco de Portugal, é que acompanha como é que as perdas ocorrem. Em segundo lugar, no contrato está claramente estabelecido que não há alteração de práticas contabilísticas exatamente para salvaguardar essa eventualidade. E há mecanismos de verificação e certificação que asseguram que não houve alteração de práticas contabilísticas. Em terceiro lugar, se o fundo de resolução entender que uma alienação de um dado ativo não é vantajosa, pode opor se já exerceu essa oposição. O que significa que não é, não há nem arbitrariedade do ponto de vista dos critérios, porque há princípios de continuidade contabilística, nem há arbitrariedade do ponto de vista ou livre-arbítrio, para tornar as coisas mais simples, livre-arbítrio do ponto de vista da decisão da alienação. Tudo está sujeito a uma primeira verificação que é um parecer produzido pela Comissão de Acompanhamento e, em segundo lugar, está dependente de uma avaliação técnica adicional feita pela equipa que apoia o Fundo de Revolução, sendo que é o Fundo de Revolução que tem que dar o seu acordo. Chama a atenção que a Comissão de Acompanhamento tem estatutariamente direito a participar no Conselho Superior de Supervisão, tem estatutariamente a possibilidade de dialogar com os serviços do banco sempre que entenda e tem estatutariamente o direito de participar nos comitês relevantes para a função que exerce e, naturalmente, os comitês de controle de risco e os comitês financeiros são comitês que interessam. Portanto, o contrato está devidamente blindado do ponto de vista do risco de um livre-arbítrio por parte do adquirente e não creio que haja motivos para duvidar que o Presidente do Fundo de Resolução é diligente, eu acho que há todos os motivos para fazer confiar na diligência do Presidente do Fundo de Resolução, há todos os motivos para acreditar e eu testemunho na capacidade técnica da equipa que apoia o Fundo de Resolução e, em terceiro lugar, eu estou convencido que o currículo e a capacitação técnica da Comissão de Acompanhamento será suficiente para emitir pareceres, de qualquer forma, os pareceres são sujeitos a um segundo olhar e o segundo olhar é necessário para que a decisão seja positiva. Portanto, o parecer de uma Comissão de Acompanhamento é necessário, mas não é uma condição suficiente, é preciso duas posições positivas para que a decisão vá nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Governador.